5 no ar, estamos chegando É o Hi-Fi, está começando Os cantos, as mãos, vão te brincando 5 é Hi-Fi, seus 5 amigos Hi, 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 hi Comigo, 1, 2, 3, 4, Hi-Fi 1, 2, 3, 4, Hi-Fi 1, 2, 3, 4, Hi-Fi Ah, 5 é Hi-Fi, isso é tão divertido Hi-Fi